Vocês estão prestes a assistir agora um dos maiores desafios que nós já pegamos para limpar como piscineiros nesse canal. Há poucas semanas atrás caiu uma forte chuva aqui na minha cidade e causou vários danos sobre toda a cidade. Nós estamos aqui na A Igreja em Juiz de Fora, onde sofreu muito com os danos da chuva. A queda do muro ocasionou um grande estrago para essa igreja e nós vamos mostrar agora para vocês. A primeira imagem foi para mostrar como lá dentro da igreja ficou. Do lado da igreja corta um braço de rio. Com uma forte chuva, esse braço de rio, que parece um córrego, subiu muito a água e derrubou o muro. E com o muro derrubado, toda essa área que vocês estão vendo ficou submersa. A água subiu muito, chegando até a piscina, transformando a piscina em um grande lago com uma água cheia de barro e bem fedorenta. É amantes de piscina, estamos aqui na beira da piscina dessa igreja e olha só o estrago que a chuva fez. Bom, nós vamos tentar agora resolver esse problema, fazer os nossos tratamentos. Isso aqui é água de rio, nós vamos fazer o tratamento e esperamos que fique uma água nadável novamente. A gente saber quais produtos usar para trazer essa piscina de volta, assim como nas outras, nós vamos primeiro medir os parâmetros. Eu já estou aqui com o meu estojo para análises, que vai medir cloro, pH e alcalinidade. Esse é um estojo da Montreal que vem totalmente completo. Nós vamos abrir aqui, nós vamos medir o pH dessa água e através dessa medição nós vamos saber quais produtos usar. Vamos mergulhar ele aqui para pegar uma coleta da água. Vamos medir primeiro o cloro, quatro gotas. Quatro gotas da solução de pH. Misturou. E aqui nós já conseguimos ver que não tem nada de cloro nessa água e um pH super elevado. Agora nós vamos medir a alcalinidade. Vamos pingar quatro gotas dessa solução verdinha. Uma, duas, três, quatro. E agora nós vamos pingar gota a gota dessa solução laranja e vamos contar quantas gotas vai dar. Cada gota equivale a 10 ppm. Uma, duas, três, quatro. Está quase ficando rosa, vamos colocar mais uma. Cinco. Vocês perceberam que mudou de cor, né? De verde foi para rosa. Isso significa que nós temos uma alcalinidade baixa com 50 ppm porque nós aplicamos cinco gotas. E nesse momento a gente vai usar Montreal, sulfato de alumínio. É isso aí. Vocês estão vendo aqui num pacote pequeno, mas obviamente pelo tamanho da piscina nós vamos utilizar numa proporção muito maior com um saco muito maior. Lá ele. O outro produto que nós vamos utilizar é o Montreal Excelência, um hipoclorito de cálcio, que tem 65% de poder ativo. Ele é super eficiente e vai nos ajudar a oxidar toda a matéria orgânica que tem nessa água. Agora a gente vai dar uma boa escovada na piscina, tanto no fundo quanto nas paredes. Enquanto eu vou fazer no fundo, o indiano vai fazer as paredes para a gente soltar toda a sujeira agarrada. Enquanto a gente está escovando, mexendo na água, vocês não têm noção do cheiro que está subindo. É um cheiro, vou te falar um negócio, cheiro de banheiro. Qual o segredo de uma boa escovação? Você quer saber a verdade mesmo? Me siga. Você pega bem no cabo, com pressão e só vai esfregando. Não tem mistério. Pega e vai dar o seu melhor, só isso. Vem comigo. E vem, vem jogando. A gente vai começar aplicando esses dois quilos aqui de sulfato. Obviamente, como eu falei no começo, é muito pouco, mas a gente vai aplicar ele em uma parte da piscina, mais dois em outra parte, e assim a gente vai formando até dar a quantidade certa. Vamos diluir ele num balde com água, porque jamais podemos aplicar produto químico sem diluir. Vamos diluir bem. É isso pessoal, piscina tratada com sucesso. Amanhã a gente volta para ver o resultado, para ver se a sujeira vai toda para o fundo, para a gente entregar uma piscina limpinha para o nosso cliente. Dá tchau aí, papo. Valeu. Voltamos à nossa piscina de ontem, e olha, eu vou mostrar para vocês agora o resultado. Parecia impossível, mas nós conseguimos fazer o tratamento perfeito, toda a sujeira, todo aquele barro foi para o fundo, e a água já está cristalina. Nossa missão agora é fazer uma boa aspiração. Nessa imagem aqui dá para vocês perceberem que toda a sujeira está no fundo e a água está limpa. Para fazer essa aspiração, como essa piscina está com a bomba estragada, a gente vai fazer a aspiração por via da gravidade. E para achar a gravidade que tem aqui mais próximo, a gente vai usar uma mangueira de 40 metros, ou melhor, a gente vai usar 4 mangueiras de 10 metros, que na soma vai dar 40 metros. A gente fez a emenda aqui com uma borracha de câmara de ar, e bora agora para o trampo. Começamos a fazer a aspiração por via da gravidade, e a primeira coisa que eu fiz foi desenhar o nome de Jesus ali no meio, porque só com a misericórdia dele nós íamos conseguir fazer esse trabalhão. Comecei muito bem, muito animado, mas toda hora a gravidade estava ficando fraca, porque a terra estava entupindo no meio da mangueira. Depois de 3 horas a gente só tinha aspirado 20% da piscina. Então peguei minhas coisas, fui embora e tentei arrumar uma outra solução. Terceiro dia aqui nessa piscina que está dando um trabalhão para a gente. Ontem, infelizmente, por via da gravidade, a gente não conseguiu aspirar a piscina toda. Aspiramos 20% dela e desistimos. Ficamos 3 horas para aspirar 20%. Hoje nós voltamos com tudo, com duas bombas de um cavalo cada uma, para a gente fazer essa aspiração drenando, e também contando com a ajuda de nosso amigo aqui, né? Mais um integrante. É nóis. O que você espera de hoje, Joandro? Vamos terminar esse negócio aí, meu filho, que eu quero ir embora para casa. É, né? E você, Pablo? O que você tem a me dizer? Love you, Brasil. Montamos nossas bombas, fazendo emendas com câmera de ar, enchemos a mangueira de água para tirar todo o ar, e ligamos a bomba para começar a aspiração. E sim, meus amigos, deu muito certo. Enquanto o indiano ia aspirando de um lado, eu ia aspirando do outro. No meio da aspiração, tivemos um problema com uma das bombas, que infelizmente estava um pouco travada, mas enquanto a gente ia aspirando, o Jonathan conseguiu resolver e colocá-la para funcionar de novo. Com duas bombas, contando todo o tempo, nós ficamos duas horas aspirando essa piscina. Apesar das bombas serem ótimas, essa piscina é muito grande e estava com muita terra no fundo, o que fazia a gente ter que ir bem devagar com o aspirador para coletar toda a terra. Além de terra, tinha muita sujeira também no fundo dessa piscina. Para vocês terem noção, desentupimos o pré-filtro de cada bomba umas 20 vezes. Quem ficou nessa função de abre bomba, limpa o pré-filtro, foi o Jonathan. Vocês vão notar que ainda ficaram algumas marcas no fundo da piscina. Foram falhas na escovação. Como a gente escovou sem conseguir ver o fundo, isso acontece. O plano é, depois de aspirar toda a sujeira que está no fundo, passar a escova nessas falhas. Ali no final, o indiano trocou com o Jonathan e ele foi lá desenhar um escrito. E vou falar para vocês, essa piscina levou toda a minha animação, minha força e meus braços. Depois de três longos dias de muito trabalho e muito suor, podemos entregar essa piscina aqui de volta e limpa. Lembrando que, por ela estar muito suja, a água do rio, algumas coisas, alguns detalhes dela ainda não ficaram conforme a gente gosta. Por exemplo, a borda ainda está muito manchada, algumas coisinhas ainda ficaram, mas dentro do possível podemos concluir esse serviço e entregar para o cliente uma piscina limpinha. E aí, Jonathan, o que você tem a dizer? Nossa, Deus, correu tudo bem aí. Foi muito bom, mas... Muito trabalho, né? Mas foi uma limpeza boa aí para... Para a história, né? Para a prova do Senhor também, né? Vamos dizer assim, para a história. Porque foi um desastre aí, mas agora está tudo bem. E você fala, o que você tem a dizer? Beleza, não tem o que falar não. Ele já falou tudo. O que você está saindo, cara? Para quem ficou aí curioso, para saber quanto foi essa limpeza, essa limpeza aí nós fizemos por amor. Essa aqui é uma igreja que serve muito à nossa cidade. Agora, depois do desastre da chuva aí, que aconteceu isso com a piscina, nós decidimos servir de volta a essa igreja. Então não teve custo nenhum. Foi dentro do amor aí mesmo, e para a glória de Deus. Se gostou do vídeo, eu quero te pedir para deixar aquele joinha. Não esquecer de se inscrever no nosso canal, porque a gente está sempre postando aqui dicas de como limpar a sua piscina. Deixa aí nos comentários o que você achou. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus te abençoe e até a próxima piscina suja. Fui!